Horóscopo do dia, horóscopo para o dia de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Maicon, eu vou falar agora pra você a leitura astral para o seu signo, meu ser de luz, meu ser de luz, vivemos num mundo ao contrário, onde a pessoa boa tem que ir até o psicólogo para aprender a suportar as coisas que as pessoas más fazem para ela, cuidado com as voltas que o mundo dá, hoje você lança a palavra, amanhã sente o efeito delas, a vida te molda, mesmo sem você querer, meu ser de luz, queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, das 7 às 11 da manhã, de segunda a sexta, quero ouvir o Pedro Sando, link na descrição, Queria mandar um abraço para Ivanita Souza, Camila Moraes, para você meus seres de luz, aquele abraço que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar, para todos que nesse momento estão ouvindo o horóscopo, eu vou orar por cada um de vocês, vou pedir para Deus abençoar, que quem você ama, te ama em dobro, tá bom meu ser de luz, vem comigo, horóscopo do dia, Aries, horóscopo do dia para o signo de Aries, a lua começa seu rolê no signo de peixes, além disso nossa fada sensata faz aspecto com Netuno, essas configurações astrológicas são capazes de tocar o coraçãozinho dos arianos e deixar vocês mais românticos do que de costume, As pessoas ao seu redor certamente vão se estranhar com o seu modo de agir, aproveite essa vibe perfeita sem defeitos para canalizar as energias positivas e curtir bons momentos ao lado de quem ama, Vale assistir um bom filme, cantar no chuveiro ou preparar um karaokê com a família, as atividades no âmbito doméstico irão ocupar maior parte do seu dia e você poderá se arriscar na cozinha para surpreender seus entes queridos com alguma nova receita, A outra boa dica ou ideia é acompanhar alguma aula de dança online para movimentar o corpo e exparecer as preocupações do dia a dia, com toda certeza será muito divertido, Para você meu ser de luz que está solteiro ou solteira afinidade amorosa é com Virgem Libra, Câncer e Aries, Eu já sei como anda a sua vida ultimamente, você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer, Tudo que você faz não adianta, e quando você acha que resolveu a vida lhe joga um banho de água gelada, e seu delicioso presentinho de Deus some do nada, O seu crush nem fala porquê, só para e pense, eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar, Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua, enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida, Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar E profissional Você merece ser feliz, sim, não há de isso Meu WhatsApp está na descrição, fale comigo, a promoção dura somente esse mês, eu vou interpretar o seu mapa astral Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição, a promoção é só esse mês, R$24,90, o seu mapa astral interpretado Se conheça melhor, destrava a sua vida, quem você ama vai te amar também, tá bom? Meu ser de luz, se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida Não coloque nada na sua mente, que você não queira que vire realidade Isso que você ouviu, isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom Não se esqueça meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar Que quem você ama, te ama em dobro Que nunca falte amor na sua vida, se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você Aqui a leitura é diferente, é com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial Curta esse vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom meu ser de luz Gratidão sempre Touro, horóscopo do dia para o signo de touro Taurino, bom dia, o sol nasceu lá na fazendinha Meus consagrados, é como acordar no dia com uma sensação agradável, né? Hoje o sol nasceu para o signo de sargitário, emanando boas vibrações para você, Taurino Você se sentirá romântico e disponível para o amor e poderá aproveitar o dia em atividades que você tanto gosta Ou estará bem focado no trabalho, além disso, nossa fada sensata Começa um rolê em escorpião, essa mudança fortalece de maneira muito especial os relacionamentos íntimos Botando fogo no parquinho, estimulando os desejos sexual É beijo na boca e tapa na bunda Quem está solteiro, vai para a pista, vai receber as influências de Netuno Que continuam em retrogração e da match com Vênus Sugerindo a possibilidade de momentos românticos com o crush E possibilitando o retorno de uma antiga chama do passado Se você está comprometida, ótimo momento para conversar e esclarecer pontos com a pessoa amada Para você de touro que está solteiro ou solteira Afinidade amorosa com câncer, touro, ares e gêmeos Eu já sei como anda a sua vida ultimamente Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer Tudo que você faz não adianta E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada E seu delicioso presentinho de Deus some do nada O seu crush nem fala por que Só para e pense, eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito Para você pegar o seu mapa astral e ler novamente Para ver aonde está errando e como pode melhorar Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação Mas se você não tem seu mapa índole, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa por que tudo que você sonha nunca se realiza Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir Como as pessoas lhe enxergam E o melhor, a cereja do bolo Como destravar a sua vida amorosa e familiar E profissional Você merece ser feliz Sim, não há de isso Meu WhatsApp está na descrição Fale comigo, a promoção dura somente esse mês Eu vou interpretar o seu mapa astral Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição A promoção é só esse mês R$24,90 O seu mapa astral interpretado Se conheça melhor, destrava a sua vida Quem você ama, vai te amar também Tá bom? Meu ser de luz Se essa leitura que você viu até agora fez sentido Que você ouviu, você gostou Oh meu ser de luz Que sua semana siga de abundância financeira Prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família Fale para você mesmo Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual a vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça meu ser de luz Que Deus possa abençoar sua vida financeira Amorosa e familiar Que quem você ama, te ama em dobro Que nunca falte amor na sua vida Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração Fez sentido para você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único e especial Curta esse vídeo Compartilha ele E se inscreve no canal no botão vermelho Tá bom meu ser de luz Gratidão sempre Gêmeos Horóscopo do dia para o signo de Gêmeos meu ser de luz Geminiano O sol brilha em Sargitário E vai dar para perceber Que seu humor vai estar um pouco melhor Porque Hoje você sentirá cheio de otimismo e esperança Além disso Vai se mostrar bastante disponível Para ajudar seus entes queridos E resolver o desafio do dia a dia Você pode até mesmo se oferecer Para preparar o famoso churrasco do domingo Com seus familiares Desde que Todo mundo racha o valor da carne Leve seu kit churrasco Porque ninguém merece Bancar churrasco sozinho Geminiano De qualquer maneira As configurações astrológicas de hoje Criam um clima mais que leve De maneira geral Deixa o dia agradável O convívio com entes queridos Será maravilhoso Você poderá também Receber ótimas notícias De amigos ou parentes Que vivem em outra cidade Ou no exterior Uma reunião mesmo virtual O deixará muito feliz E bem humorado Afasta as preocupações De uma mente Entenda E que os contratempos Podem servir Para uma reflexão mais profunda Sobre seus objetivos pessoais Se está solteiro Ou solteira Afrindade e amorosa Com peixes Sagitário Capricórnio E leão Eu já sei como anda A sua vida ultimamente Você tem um relacionamento Que não está do jeito Que você quer Tudo que você faz Não adianta E quando você acha Que resolveu A vida lhe joga Um banho de água gelada E seu delicioso Presentinho de Deus Some do nada O seu crush Nem fala porquê Só para e pense Eu estou certo Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa Hoje é o dia perfeito Sem defeito Para você pegar O seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral Com calma E descubra onde Pode melhorar Para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem Seu mapa ainda O que eu te falei Fez sentido? A sua vida anda travada No amor Ou na vida profissional? O seu chefe Anda pegando demais No seu pé? Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente E travar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente Como agir Como as pessoas Enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar a sua vida Amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim! Não há de isso Meu WhatsApp está na descrição Fale comigo De abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde E muita saúde Para você e sua família Fale para você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Não coloque Nada na sua mente Que você não queira Que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual A vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa E familiar Que quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor Na sua vida Se o que você ouviu Até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele Se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom Meu ser de luz Gratidão sempre Câncer Horóscopo do dia Para o signo de câncer Canceriano Hoje a lua começa O rolê em peixes E essa mudança Turbina seu romantismo E acentua Sua vibe sentimental Quem tem um mozão Pode aproveitar o dia Para namorar Olha que delícia Quem está na pista Troca likes com o crush Nos aplicativos de namoro E também tira um tempo Para praticar amor próprio Que tal ouvir a música favorita E até cantar no chuveiro Para alegrar seu dia O importante é desfrutar Dos aspectos positivos Que o céu lhe oferece Você pode mudar a sua vida De forma agradável E modificar o seu ponto de observação E enxergar as coisas De um outro ângulo Com uma energia netuniana Capaz de estimular sua fantasia Você encontra lá certamente Alguma atividade agradável Para tornar especial o seu dia Você pode até mesmo Pensar em alguma atividade espiritual Para alimentar a sua alma Caso sinta necessidade Meu ser de luz Está solteiro ou solteira Touro, peixe, sargitário e aquário Eu já sei como anda a sua vida ultimamente Você tem um relacionamento Que não está do jeito que você quer Tudo que você faz não adianta E quando você acha que resolveu A vida lhe joga um banho de água gelada E seu delicioso Presentinho de Deus some do nada O seu crush nem fala porquê Só pare e pense Eu estou certo Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa Hoje é o dia perfeito Sem defeito Para você pegar o seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral com calma E descubra onde pode melhorar Para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda O que eu te falei fez sentido? A sua vida na travada No amor Ou na vida profissional O seu chefe anda pegando demais No seu pé Tipo Tudo que acontece é culpa sua Enfim Os astros podem ajudar você A caminhar para frente Destravar a sua vida Mas como? Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente como agir Como as pessoas enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar a sua vida amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim Não há de isso Meu whats está na descrição Fale comigo A promoção dura somente esse mês Eu vou interpretar o seu mapa astral Eu vou interpretar o seu mapa astral Eu permito Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Não coloque nada na sua mente Que você não queira que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual a vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa e familiar Quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor na sua vida Se o que você ouviu até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único e especial Curta esse vídeo Compartilha ele E se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom Meu ser de luz Gratidão sempre Leão Horóscopo do dia Para o signo de leão A lua continua rolando O signo de peixes Forma uma conjunção Com o planeta Netuno E ainda dá match perfeito Sem defeito Com Vênus Que inicia um trânsito No signo de escorpião E significa uma mudança radical E para melhor Se você já tem um mozão A dica é pensar em algo romântico Para surpreendê-lo Vale desde café da manhã na cama Até o brincadeirinha mais safadênia Entre os lençóis Credo que delícia O clima também é super positivo Para fortalecer os laços familiares E para reconectar tudo Que você precisa ser reconectado na sua vida Olha Você sim Precisa se reconectar Com pessoas menos favorecidas Ou que passam por dificuldades Que precisam de ajuda Sabe por quê? Porque hoje você está muito solidário E generosa Mas também saudosa E terá vontade De entrar em contato Com amigos, familiares Ou quem está afastado Aproveita esse clima E aprofunde mais a cooperação Com pessoas ao seu redor Para consolidar os laços afetivos Que lhe serão úteis no futuro Está solteiro ou solteira Hoje é o dia perfeito Sem defeito Para você pegar o seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral com calma E descubra onde pode melhorar Para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda O que eu te falei Fez sentido? A sua vida anda travada No amor Ou na vida profissional O seu chefe Anda pegando demais No seu pé Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente E destravar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente como agir Como as pessoas lhe enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar a sua vida amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim! Não há de isso Meu whats está na descrição Fale comigo A promoção dura somente esse mês Eu vou interpretar o seu mapa astral Eu vou interpretar o seu mapa astral Tá bom? Fale comigo aqui na descrição A promoção é só esse mês 24,90 O seu mapa astral Interpretado Se conheça melhor Destrava a sua vida Quem você ama Vai te amar também Tá bom? Meu ser de luz Se essa leitura que você viu até agora Fez sentido Que você ouviu Você gostou Ô meu ser de luz Que sua semana siga de abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde para você e sua família Fale para você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Não coloque nada na sua mente Que você não queira que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual a vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa e familiar Quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor na sua vida Se o que você ouviu até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele E se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom meu ser de luz Gratidão sempre Virgem horóscopo do dia Para o segundo virgem Hoje Meus consagrados É o primeiro dia do sol Em sargitário Isso deve turbinar Seus sentimentos positivos E sua disposição A energia gerada Pela configuração De hoje Permeia o astral De alegria E bom humor Além disso Predisponho A atos de generosidade Em relação a outras pessoas Que desperta dentro de você Um movimento solidário Em relação aos menos favorecidos Atenção agora Você pode sim Se sentir Participar de alguma ação Beneficiente Ou filantrópica Tá de parabéns virginiano Essa é uma ótima disposição E escute seu coração Se sentirá muito mais satisfeita Fazendo bem a outra pessoa No amor Vejo que pode parecer um crush Capaz de fazer o seu coração Bater mais forte É bem provável Que ele não venha montado Num cavalo branco Por isso Abra-se para as possibilidades As redes sociais Estão repletas De aplicativos De encontros úteis Para ampliar Seu ciclo de amizade E arrumar um mozão Para chamar de seu Solteiro ou solteira Afinidade amorosa Com sargitário Virgem Peixes e gêmeos Eu já sei como anda A sua vida ultimamente Você tem um relacionamento Que não está do jeito Que você quer Tudo que você faz Não adianta E quando você acha Que resolveu A vida lhe joga Um banho de água gelada E seu delicioso Presentinho de Deus Some do nada O seu crush Nem fala porquê Só para e pense Eu estou certo Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa Hoje é o dia perfeito Sem defeito Para você pegar O seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral Com calma E descubra onde Pode melhorar Para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem Seu mapa ainda O que eu te falei Fez sentido? A sua vida anda travada No amor Ou na vida profissional? O seu chefe Anda pegando demais No seu pé? Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente E destravar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente como agir Como as pessoas enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar a sua vida amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim! Não há de isso Meu WhatsApp está na descrição Fale comigo A promoção dura somente esse mês Eu vou interpretar o seu mapa astral Eu vou interpretar o seu mapa astral Tá bom? Fale comigo aqui na descrição A promoção é só esse mês 24 e 90 O seu mapa astral Interpretado Se conheça melhor Destrava a sua vida Quem você ama Vai te amar também Tá bom? Meu ser de luz Se essa leitura que você viu até agora Fez sentido Que você ouviu Você gostou Ô meu ser de luz Que sua semana siga de abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde pra você e sua família Fale pra você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Não coloque nada na sua mente Que você não queira que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual a vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa e familiar Que quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor na sua vida Se o que você ouviu até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele E se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom meu ser de luz Gratidão sempre Libra Horóscopo do dia Para o segundo de Libra Meu ser de luz Hoje Vênus Continua um rolê Por escorpião E forma um aspecto De oposição A Marte Que segue o baile em Ares Apesar de tenso Esse aspecto Não é de todo mal Aliás Pode ser usado Para coisas bem gostosas Inclusive No campo sexual É uma delas Liberta suas fantasias E surpreende seu mozão Turbinando o relacionamento Com pitadas de romantismo Hoje também rola Uma oposição da lua Que está de rolê Em peixes Com Lily A lua negra Esse aspecto Faz aflorar O seu lado Suelen E lhe confere Um grande poder De sedulência Portanto Vai ser facinho Facinho Achar um crush Essa configuração Astrológica Também favorece As atividades Destinadas A regeneração Hoje Portanto Poderá receber Notícias De amigos Ou parentes Afastados No mais Aproveite o dia Para afastar A preocupação E relaxar A mente Está solteiro Ou solteira Afinidade amorosa Com aquário Sagitário Leão E peixes Eu já sei Como anda A sua vida Ultimamente Você tem Um relacionamento Que não está Do jeito Que você quer Tudo que você faz Não adianta E quando você Acha que resolveu A vida Lhe joga Um banho De água gelada E seu delicioso Presentinho De Deus Some do nada O seu crush Nem fala Por que Só para E pense Eu estou certo Não é mesmo Minha linda e maravilhosa Hoje é o dia Perfeito Sem defeito Para você pegar O seu mapa astral E ler novamente Para ver Onde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral Com calma E descubra Onde pode melhorar Para sair dessa Tua situação Tá bom Mas se você Não tem seu mapa Ainda O que eu te falei Fez sentido A sua vida Não é travada No amor Ou na vida profissional O seu chefe Anda pegando demais No seu pé Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente Travar sua vida Mas como Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo Que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente Como agir Como as pessoas Enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar a sua vida Amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim Não há de isso Meu WhatsApp Está na descrição Fale comigo A promoção Dura somente esse mês Eu vou interpretar O seu mapa astral Eu vou interpretar O seu mapa astral Tá bom Fale comigo Aqui na descrição A promoção É só esse mês R$24,90 O seu mapa astral Interpretado Se conheça melhor Destrave a sua vida Quem você ama Vai te amar também Tá bom Meu ser de luz Se essa leitura Que você viu até agora Fez sentido Que você ouviu Você gostou Ô meu ser de luz Que sua semana Siga de abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Para você e sua família Fale para você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Não coloque nada Na sua mente Que você não queira Que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo Que você ouviu Que seu dia Seja igual A vontade De Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa Abençoar sua vida Financeira Amorosa Que quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor Na sua vida Se o que você ouviu Até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele Se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom Meu ser de luz Gratidão sempre Escorpião Horóscopo do dia Para o signo De escorpião Escorpião Meu cristalzinho Hoje a lua Inicia o trânsito De dois dias e meio Sobre o signo De peixe Promove uma maior Sensibilidade Emotividade Nas pessoas Que pertencem Ao elemento água Assim como você Quem tem o mozão Vai ter muita vontade De namorar E ficar de boa Ouvindo uma boa música Ou assistindo Um bom filme Com a série de tv Errado não tá Nem meu ser de luz Outro efeito positivo Produzido pelo ingresso De vendas Em seu signo O planeta do amor E do prazer Pode deixar você Mais disponível E sociável Melhor Traz promessas De muito prazer O sol Que deixou Seu signo Ontem Começa um rolê Por ser agitado Produzindo um efeito Positivo Capaz de incentivar Você a fazer Alguma atividade Esportiva Como um passeio Ao ar livre Por exemplo Se decidir encarar Tome muita cautela O coronga Pode estar solto Então máscara Não é Nunca É uma Má pedida Use máscara Está solteiro Ou solteira Vem comigo Touro Gêmeos Virgem E Libra Essa é a Compactibilidade amorosa Para o signo Eu já sei Como anda Sua vida Ultimamente Você tem um relacionamento Que não está do jeito Que você quer Tudo que você faz Não adianta E quando você acha Que resolveu A vida Lhe joga um banho De água gelada E seu delicioso Presentinho de Deus Some do nada O seu crush Nem fala porquê Só para e pense Eu estou certo Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa Hoje é o dia perfeito Sem defeito Para você pegar O seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral Com calma E descubra onde Pode melhorar Para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem Seu mapa ainda O que eu te falei Fez sentido? A sua vida Não é travada No amor Ou na vida profissional O seu chefe Anda pegando demais No seu pé Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente E estravar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente Como agir Como as pessoas enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar a sua vida amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim! Não há de isso Meu whats está na descrição Fale comigo A promoção dura somente esse mês Eu vou interpretar o seu mapa astral Eu vou interpretar o seu mapa astral Tá bom? Fale comigo aqui na descrição A promoção é só esse mês 24 e 90 O seu mapa astral Interpretado Se conheça melhor Destrava a sua vida Quem você ama Vai te amar também Tá bom? Meu ser de luz Se essa leitura Que você viu até agora Fez sentido Que você ouviu Você gostou O meu ser de luz Que sua semana siga de abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Pra você e sua família Fale pra você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Não coloque Nada na sua mente Que você não queira Que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo Que você ouviu Que seu dia seja igual A vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa E familiar Que quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor Na sua vida Se o que você ouviu Até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele Se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom Meu ser de luz Gratidão sempre Sagitário O horóscopo Do dia Para o signo De Sagitário Adeus inferno astral Pois é meus consagrados O dia começa Cheio de motivos Pra você comemorar O primeiro deles É que sol Deixa escorpião E oficialmente Começa um rolê No seu signo Hoje sim Vai começar o dia Com muita energia positiva Portanto Pode pensar Em atividades Que ajudam a relaxar a mente Ao mesmo tempo Que cuidam Do seu bem estar físico A lua também Tá cheia de novidades E começa um rolê Por peixes Tornando o clima Geral mais romântico Com isso Vai bater aquela vontade Delícia De namorar E compartilhar Momento de prazer Com seu mozão Além disso O astral Está perfeito Sem defeito Para eliminar O mal entendido Que você deve Sim Ter com famílias Ou amigos Próximos Olha Cuidado 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 com a língua Você pode Você pode Acabar Até com o fim Do relacionamento Longo Seu Você pode Deixar a pessoa Que você ama Longe de você Já imaginou Você acabar Noivado Ou namoro Hoje por causa De palavras Malditas Palavras Mal interpretadas Cuidado Sua generosidade Natural Será altamente Estimulada Pela conjunção De Netuno E a lua Consequentemente Você se sentirá Mais solidário E generoso Sendo capaz De perdoar Com facilidade Qualquer ofensa Que tenha acontecido No passado Está solteiro Ou solteira Gêmeos Escorpião Áries E Capricórnio É a sua Compactibilidade Amorosa Para o signo De Sagitário Eu já sei Como anda A sua vida Ultimamente Você tem um relacionamento Que não está Do jeito Que você quer Tudo que você faz Não adianta E quando você Acha que resolveu A vida Ele joga Um banho De água gelada E seu delicioso Presentinho De Deus Some do nada O seu crush Nem fala Por que Só para E pense Eu estou certo Não é mesmo Minha linda Maravilhosa Hoje é o dia Perfeito Sem defeito Para você pegar O seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde Está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral Com calma E descubra Onde pode melhorar Para sair Dessa tua situação Tá bom Mas se você Não tem seu mapa ainda O que eu te falei Fez sentido A sua vida Não é travada No amor Ou na vida profissional O seu chefe Anda pegando demais No seu pé Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente Trabalhar sua vida Mas como Faça seu mapa astral E desculpa Porque Tudo que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente Como agir Como as pessoas Enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar A sua vida amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim Não há de isso Meu whats Está na descrição Fale comigo A promoção Dura somente esse mês Eu vou interpretar O seu mapa astral Eu vou interpretar O seu mapa astral Tá bom Fale comigo Aqui na descrição A promoção É só esse mês 24,90 O seu mapa astral Interpretado Se conheça melhor Destrava a sua vida Quem você ama Vai te amar também Tá bom Meu ser de luz Se essa leitura Que você viu até agora Fez sentido Que você ouviu Você gostou Ô meu ser de luz Que sua semana Siga de abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Pra você e sua família Fale pra você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Não coloque nada Na sua mente Que você não queira Que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo Que você ouviu Que seu dia Seja igual A vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa e familiar Que quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor Na sua vida Se o que você ouviu Até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele E se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom Meu ser de luz Gratidão sempre Capricórnio Horóscopo do dia Para o signo de Capricórnio Hoje vai levantar Com muito ânimo E disposição E preparada Para encarar Seu futuro Com otimismo Caprica Isso graças A energia gerada Pela configuração Hoje Sol avançando No signo de Sagitário Espalhando alegria E muito bom humor Ginerosidade está no ar Esse aspecto planetário Será capaz de despertar Dentro de você Um movimento Menos interiorizado Permitindo que você Se disponha Para colaborar Com a sociedade Como um todo Para melhorar Com ações E de solidariedade Essas ações Acompanharão você E enriquecerá também O seu campo profissional Você pode se enriquecer Ampliando também O campo das amizades Pense nisso Meu ser de luz Para você que está Solteiro Ou solteira Afinidade amorosa É total Com touro Escorpião Peixes E áreas Eu já sei Como anda A sua vida Ultimamente Você tem um relacionamento Que não está Do jeito que você quer Tudo que você faz Não adianta E quando você Acha que resolveu A vida Ele joga um banho De água gelada E seu delicioso Presentinho de Deus Some do nada O seu crush Nem fala porquê Só pare e pense Eu estou certo Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa Hoje é o dia perfeito Sem defeito Para você pegar O seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral Com calma E descubra onde Pode melhorar Para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem Seu mapa ainda O que eu te falei Fez sentido? A sua vida Não é travada No amor Ou na vida profissional? O seu chefe Anda pegando demais No seu pé? Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente Destravar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente Como agir Como as pessoas enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar a sua vida amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Você merece ser feliz Sim Não há de isso Meu whats está na descrição Fale comigo De abundância financeira De abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Para você e sua família Fale para você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Não coloque nada Na sua mente Que você não queira Que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo que você ouviu Que seu dia seja igual A vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa e familiar Quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor Na sua vida Se o que você ouviu Até agora Tocou seu coração Fez sentido para você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele E se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom meu ser de luz Gratidão sempre Aquário Horóscopo Do dia para o segundo dia Aquário Meu ser de luz iluminado Hoje Dia de preguiça e lazer Para quem pode É perfeito Sem defeito Quem não pode Bora trabalhar Né meu ser de luz Com a fada sensata Vênus De rolê para o escorpião E um aspecto tenso Com Marte Que segue o baile Carinhares O dia P Promete disputas E enfrentamentos No seu relacionamento Pessoal Tá amarrado Olha essa língua Porém Em vez de tretar Você pode canalizar Se a energia Para a prática De atividades físicas E mais Pode ser sozinho Ou acompanhado Com o mozão Se tiver um Que delícia Depois Com a cabeça Mais fria E um pouco De fantasia Pode turbinar O relacionamento Apostando em atitudes Românticas Sim E libertando A deusa Sueli Que habita Dentro de você Credo Que delícia Meu ser de luz Lua que transita Em peixes E Lilith A lua negra Promete Dar aquela força E sim Aumentar Seu poder De sedulência Caso deseje Procurar um novo Crunch Para chamar de seu Esse aspecto Vai dar aquela força Aí É só mentalizar O mantra Opa Meu ser de luz Eu permito Eu aceito Eu recebo Deus na minha vida Se você está solteira Ou solteiro Afinidade amorosa É com touro Câncer Leão E a Aries Eu já sei Como anda A sua vida ultimamente Você tem um relacionamento Que não está Do jeito que você quer Tudo que você faz Não adianta E quando você acha Que resolveu A vida Ele joga um banho De água gelada E seu delicioso Presentinho de Deus Some do nada O seu crush Nem fala porquê Só para e pense Eu estou certo Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa Hoje é o dia perfeito Sem defeito Para você pegar O seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral Com calma E descubra Onde pode melhorar Para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem Seu mapa ainda O que eu te falei Fez sentido? A sua vida Não é travada No amor Ou na vida profissional? O seu chefe Anda pegando demais No seu pé? Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente E travar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente Como agir Como as pessoas Enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar a sua vida amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim Não há de isso Meu whats Está na descrição Fale comigo A promoção Dura somente esse mês Eu vou interpretar O seu mapa astral Eu vou interpretar O seu mapa astral Tá bom? Fale comigo Aqui na descrição A promoção É só esse mês 24,90 O seu mapa astral Interpretado Se conheça melhor Destrava a sua vida Quem você ama Vai te amar também Tá bom? Meu ser de luz Se essa leitura Que você viu até agora Fez sentido Que você ouviu Você gostou Ô meu ser de luz Que sua semana Siga de abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Pra você e sua família Fale pra você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Não coloque nada Na sua mente Que você não queira Que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo Que você ouviu Que seu dia Seja igual A vontade De Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa e familiar Quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor Na sua vida Se o que você ouviu Até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele E se inscreve No canal No botão vermelho Tá bom Meu ser de luz Gratidão sempre Peixes Horóscopo Do dia Para o signo De peixes Peixes Tá com a casa Arrumada Meu cristalzinho Hoje a lua Faz uma visita Em seu signo Onde deve ficar Aboletada Por dois dias e meio Mas não se preocupe A lua Não é daquelas Visitas chatas Pelo contrário Reinando em peixes Nossa fada Sensata Promove uma maior Sensibilidade E emotividade Com isso Você poderá se sentir Bastante sonhadora E emotiva Durante todo o dia De hoje Caso tenha um mozão Sentirá vontade De ficar na cama Mais tempo E também Namorar e trocar Intimidades Bem românticas Aquela fantasia Você não sai hoje Sai Errada não tá Né meu ser de luz Caso esteja na pista Pode dividir seu tempo Dando métodos Perfeitos Sem defeitos Nas redes sociais E fazer atividades Que gosta Como ouvir uma boa música Ou assistir um bom filme E mentalizar coisas boas Que coisas boas virão Um efeito positivo De Vênus Que ingressa em escorpião É o aumento da libido E da vontade De fazer todas Aquelas coisas Com mozão Mesmo no âmbito familiar social Você estará se sentindo Mais disposto E sociável Podendo desfrutar Bom momento De prazer Na companhia De pessoas queridas Está solteiro Ou solteira A afinidade amorosa É com Aquário Touro Sagitário E leão Eu já sei Como anda A sua vida ultimamente Você tem um relacionamento Que não está Do jeito que você quer Tudo que você faz Mas não adianta E quando você acha Que resolveu A vida lhe joga Um banho de água gelada E seu delicioso Presentinho de Deus Some do nada O seu crush Nem fala porquê Só para e pense Eu estou certo Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa Hoje é o dia perfeito Sem defeito Para você pegar O seu mapa astral E ler novamente Para ver aonde está errando E como pode melhorar Leia seu mapa astral Com calma E descubra onde Pode melhorar Para sair dessa tua situação Tá bom? Mas se você não tem Seu mapa ainda O que eu te falei Fez sentido? A sua vida Não é travada No amor Ou na vida profissional O seu chefe Anda pegando demais No seu pé Tipo Tudo que acontece É culpa sua Enfim Os astros Podem ajudar você A caminhar para frente Travar sua vida Mas como? Faça seu mapa astral E desculpa Porque tudo Que você sonha Nunca se realiza Se conhecendo melhor Saberá exatamente Como agir Como as pessoas Enxergam E o melhor A cereja do bolo Como destravar A sua vida amorosa E familiar E profissional Você merece ser feliz Sim! Não há de isso Meu whats Está na descrição Fale comigo A promoção Dura somente esse mês Eu vou interpretar O seu mapa astral Eu vou interpretar O seu mapa astral Tá bom? Fale comigo Aqui na descrição A promoção É só esse mês 24,90 O seu mapa astral Interpretado Se conheça melhor Destrava a sua vida Quem você ama Vai te amar também Tá bom? Meu ser de luz Se essa leitura Que você viu até agora Fez sentido Que você ouviu Você gostou Ô meu ser de luz Que sua semana Siga de abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Pra você e sua família Fale pra você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Não coloque nada Na sua mente Que você não queira Que vire realidade Isso que você ouviu Isso mesmo Que você ouviu Que seu dia Seja igual A vontade de Deus Perfeito Agradável E muito Muito bom Não se esqueça Meu ser de luz Que Deus possa Abençoar Sua vida financeira Amorosa E familiar Quem você ama Te ama em dobro Que nunca falte amor Na sua vida Se o que você ouviu Até agora Tocou seu coração Fez sentido pra você Aqui a leitura é diferente É com palavras positivas É com otimismo Por seu dia ser único E especial Curta esse vídeo Compartilha ele Se inscreve no canal No botão vermelho Tá bom? Meu ser de luz Gratidão sempre A sua vida anda travada Você não consegue parar Em relacionamento nenhum Nem o emprego Você realmente consegue Ter estabilidade Você só trabalha Pra pagar boleto Todo mundo fala mal De você pelas costas Apenas pare E pense A astrologia pode te ajudar Faça seu mapa astral São mais de 60 páginas Sobre você O seu perfil amoroso Profissional e familiar Pontos importantes Sobre você Se conhecendo melhor Você pode destravar A sua vida Conheça a pessoa A quem você realmente Atrai E quem realmente Você quer pra sua vida Profissão Por que o seu chefe Só abrigo com você Se conhecendo melhor Você pode tratar Toda a sua volta melhor Destrava a sua vida Com o seu mapa astral 24,90 Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo Na tela Eu não sei até quando Irá essa promoção Mas hoje é 24,90 Boleto ou cartão WhatsApp na tela Vai diretamente comigo Astrólogo Michael Destrava a sua vida Com o seu mapa astral E aí E aí E aí Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho